Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em paz? É Siqueira aqui, passando aqui para desejar um feliz dia das mães Porque hoje é um dia muito especial Porque nós sabemos que o dia das mães são todos os dias Mas dentro dos 365 dias Nós inclinamos um dia especial justamente para todas as mães Eu sei que todos nós somos filhos E queremos aqui, Deus, pedir que o Senhor abençoe Todas as mães e todo o nosso Brasil Obrigado por tudo E aqui eu quero externar o meu abraço a todos vocês Deus abençoe a vida de cada um de vocês Eu mais estou às ordens